Lula vetou a minha emenda que garantia o ensino de programação e robótica e educação digital para as crianças do nosso país. Uma visão absolutamente retrógrada, um retrocesso para a nossa educação. A gente tinha conseguido uma conquista importante no projeto de lei relatado pelo professor Israel em que instituía a política nacional de educação digital. Eu apresentei uma emenda para que o ensino de robótica e programação fosse incluído nas escolas como tem acontecido ao redor do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, levando em consideração diversos fatores que eu vou falar ao longo desse vídeo. E já adianto para vocês, vou trabalhar, aliás, já estou trabalhando para derrubado desse veto no Congresso Nacional, nas sessões de votações de vetos presidenciais. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Telegram, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, no Discord e também, se você quiser receber notícias antecipadas de bastidores de Brasília e participar do nosso clube mais exclusivo, entrar no Clube MBL. Muito bem, meus amigos, então, o presidente Lula vetou, né, uma emenda de minha autoria que buscava ensinar programação, linguagem de programação e robótica nas escolas. Eu tive aula... O cara é foda, patroa! ...de linguagem de programação e de robótica no meu ensino técnico, né, porque eu fiz um ensino técnico público no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, que eu tenho muita honra de ter feito, aliás, foi o melhor período da minha vida, foi o período mais feliz da minha vida, foi quando eu vivi ali no Cotil, foi quando eu fui morar sozinho também, com 14 anos de idade, eu passei no vestibulinho, que é em Limeira, eu sou de Indaiatuba, e aí eu fui morar em Limeira, morei em Limeira há três anos, né, no primeiro ano numa pensão, nos dois últimos anos numa república. Nesses dois anos, aliás, eu morei com quem hoje é o meu marido, meu chefe de gabinete, o famoso Minatinho, né, o Minato. Tive essa oportunidade, tive a oportunidade de trabalhar como programador, e sei da importância, aliás, e vi a quantidade de colegas que estão hoje trabalhando, assim, estágios, que primeiro, assim, ingressaram em estágios, que ali na região de Campinas, na época, 2013, né, já estavam pagando 3, 4 mil reais. Eu sou rico. Estágio para o nível técnico. Hoje, eu já sei, né, que tem estágios, tem estágios no Google, tem estágios na Amazon, que estão pagando aí para profissionais desse nível, 8, 9 mil reais, assim, é um negócio bizarro, né, uma entrada de carreira já com esse nível. Rico. Claro que a gente não está falando da maioria dos estágios, né, a gente está falando dos estágios mais concorridos, dos estágios mais premium, por assim dizer, mas só de você ter essa possibilidade, né, já é uma coisa maravilhosa. E, para além disso, né, a quantidade de colegas meus que eu vi saindo do país, gente que hoje está trabalhando na Europa, trabalhando nos Estados Unidos, está ganhando bem, muito bem, aliás, com o ensino técnico, né, aprendendo programação aqui no Brasil, no colégio público. Então, eu vi e eu acompanhei de perto o potencial de transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade que o ensino de programação e robótica tem. Infelizmente, né, esse projeto foi vetado. Não faz sentido! Uma desculpa absolutamente esfarrapada. O Lula disse que a lei que institui o Conselho Nacional de Educação diz que as matérias que vão ser colocadas no currículo escolar precisam passar pelo Conselho Nacional de Educação para depois serem instituídas. Mas a mesma lei, a lei que institui o Conselho Nacional de Educação tem o mesmo peso da lei que nós aprovamos em plenário, né, que instituiu a programação e robótica nas escolas. E nós sabemos que lei posterior prevalece sob lei anterior. Leis na mesma hierarquia, fazendo uma pequena aula de direito aqui para vocês. Chato pra caralho. A chamada Pirâmide de Kelsen, né, a Pirâmide de Kelsen estabelece a hierarquia entre as normas. Então, uma norma que está na Constituição, ela prevalece sobre uma norma infraconstitucional. Uma norma infraconstitucional, uma lei, né, que, então, você tem um projeto de lei, projeto de lei se torna lei depois de votado no Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República. Proposta de emenda à Constituição, ela não é sancionada pelo Presidente da República, ela é aprovada no Congresso Nacional, em dois turnos na Câmara dos Deputados, dois turnos pelo Senado, e é promulgada depois de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Muito bem. Na Pirâmide de Kelsen, né, na hierarquia das leis, você tem a Constituição, aí você tem normas infraconstitucionais, e aí você tem decretos, portarias, que estão abaixo da lei, que é a regulamentação que o próprio Poder Executivo estabelece, né, pra execução daquela lei, né, então, você tem uma lei, e aí, como é que aquela lei vai ser executada, né, qual que é o detalhe daquela legislação, aí depois aquilo é regulamentado pelo Poder Executivo, só que a regulamentação não pode extrapolar aquilo que tá previsto na legislação. Entendeu? Justamente por causa da Pirâmide de Kelsen, da hierarquia das leis, aportaria o decreto, a regulamentação não pode estar acima da lei, né, assim como a lei não pode estar acima daquilo que tá na Constituição. Mas quando nós temos duas leis com o mesmo peso, quando nós temos dois projetos de lei que passaram pelo mesmo processo no Congresso Nacional, sanção da Presidência da República, tem uma lei, né, que é anterior, e tem uma lei posterior, prevalece a lei posterior, né, por isso que é possível revogar leis, porque uma lei aprovada no presente é capaz de prevalecer sobre uma lei aprovada no passado. De volta para o futuro. Ou seja, formalmente, não para de pé o argumento usado pelo governo Lula, né, é só uma desculpa pra não ter que implementar uma política pública fundamental pro nosso país, uma política pública, sim, que daria trabalho de fazer, sim, que seria complexo de executar, mas que é possível, e eu, como presidente da Comissão de Educação, conheci, tive a oportunidade de conhecer profundamente a realidade de educação brasileira, Brasil, afora, sei que nós temos dificuldades gigantescas pro ensino de português e de matemática, e que essas dificuldades têm solução, não são soluções simples, são soluções que exigem coragem, porque teria sindicato batendo, teria a Secretaria Estadual Municipal chiando, né, a cobrança, né, e a implementação técnica das medidas necessárias pra gente erradicar analfabetismo, principalmente analfabetismo infantil, que hoje tá em 40%, 40% das nossas crianças, a gente não tá falando de gente mais velha que não teve acesso à educação, e que nem vai ter mais, que já passou o tempo, e que infelizmente você não consegue mais recuperar a maior parte dessas pessoas, a gente tá falando de crianças hoje, né, 40% são analfabetas, e a maior parte delas vai continuar analfabeta, não vai conseguir acompanhar a escola, vai sair da escola, vai pro mercado informal, não vai se qualificar, no final das contas vai depender do governo pra sobreviver, principalmente, por que que é tão importante implementar o mais rápido possível, e por que que a gente já deveria ter implementado programação e robótica nas escolas? Simplesmente porque a maior parte das profissões que nós conhecemos hoje não vai mais existir, você já tem o robô inteligente edificial substituindo advogado, advogado que é um trabalho que é essencialmente intelectual, né, essencialmente humano, né, você já tem, inclusive, perspectivas de boa parte do trabalho de médico ser substituído por inteligência edificial e automação, né, e isso que a gente tá falando de profissões mais complexas, isso que a gente tá falando de um nível de profissões que é mais difícil, você ter um processo de automatização, você ter um processo de inteligência, imagina outras profissões do setor de serviços, na indústria, que vão ser substituídas por automação e inteligência edificial nos próximos anos, nós vamos precisar de profissionais altamente qualificados e que entendam de programação de robótica, ainda que eles não sejam programadores, ainda que eles não vão fazer robô ou trabalhar fazendo robô no futuro, eles vão precisar ter aula e ter noção de programação e robótica pra qualquer profissão que eles queiram seguir no futuro, por isso que isso é fundamental ter na nossa, na chamada BMCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo comum que a gente tem pro país inteiro, por isso que é fundamental num país inteiro ter esse ensino. Tô trabalhando já dentro do meu partido, né, vocês sabem que eu sou um sujeito independente, mas estar dentro de um grande partido tem suas vantagens, e uma das vantagens é você ter mais acesso, tanto à liderança do seu partido, como aos seus colegas, pra você conseguir convencê-los de derrubar, de ter institucionalmente o posicionamento do partido pela derrubada de vetos, pela aprovação de projetos de lei, etc. Conseguir já, mesmo eu sendo independente, mesmo o meu partido, não definindo o meu posicionamento político, o meu voto, muitas vezes eu consegui fazer com que o meu voto se transformasse no voto do partido, que o meu posicionamento se transformasse no posicionamento do partido. Um exemplo disso é a regulamentação de redes sociais, que foi tentada a ser aprovada no governo Bolsonaro, foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e que a maior parte do meu partido votou contrário, né, graças a um trabalho dentro da bancada que eu fiz, pra mostrar como aquilo seria ruim pros próprios parlamentares, principalmente os parlamentares que utilizam rede social, que iam ficar completamente inviabilizados, e como aquilo daria mais poderes pro judiciário censurar, inclusive, parlamentares. Enfim, eu tô falando tudo isso pra vocês, pra dizer que já começaram os retrocessos no governo Lula, já começou a nossa luta, a nossa batalha, pra derrubar esses retrocessos, pra derrubar esse veto, e eu vou contar muito com a presença e com a participação de vocês, quando nós tivemos uma sessão no Congresso Nacional, pra fazer uma grande campanha, pra gente derrubar esse veto e instituir programação e robótica nas escolas brasileiras. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Beleza, gente? Um abraço e até mais.